Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te visite com paz e te dê vitória em tudo, em nome de Jesus e abençoe muito a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 7, 7, 7, no Braz, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em 1 João 2, 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a ostentação, a cobiça dos olhos e a não provém do pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz, mas aquele que faz, a vontade de Deus permanece para sempre. Você ama o mundo? Aplaude? Tudo que o mundo enaltece e diz ser certo, mas que é contrário a palavra de Deus? O que te influencia? A palavra, você é influenciado pela palavra de Deus ou pelo mundo? O que que pesa mais? A palavra de Deus ou o mundo? Você quer ser igual a Deus ou igual ao mundo? Você busca imitar a Deus ou imitar o mundo? O que que está dentro de você? O que que te atrai mais? Ou o que que te atrai? Fazer a vontade de Deus ou ceder a tudo que o mundo diz certo, mas Deus diz que não? Que o mundo diz ser lindo, mas Deus diz que é tenebroso. Que o mundo aplaude e Deus abomina. A Bíblia está dizendo, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se você gosta, ama, tem fascínio, é influenciado, é movido, por tudo aquilo que é mundano, o amor do Senhor não pode estar em você. Compreendeu? O amor do Senhor, o amor do Pai não está nele. Isso é muito sério. Pois tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, a Bíblia está dizendo. A cobiça da carne, tudo o que há carne é cobiça. Tudo o que há carne é cobiça. Tudo o que há carne é cobiça. A cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Do mundo. A minha carne quer isso, mas é contrário a palavra? Hum? É contrário? Tem um monte de coisas que as pessoas querem distorcer e mostrar como certas, como maravilhosas, como corretas, mas que a Bíblia condena. A Bíblia condena. E às vezes as pessoas querem dar um jeitinho, querem maquiar com romantismo. Isso não vai mudar o que está na Bíblia. Aquilo que a carne cobiça, aquilo que os olhos, a ostentação, tem gente que só vir para ostentar. A ostentação dos bens, o que vale, não é o que ele é em Deus, mas o que ele tem. O que ele tem. E nunca é o bastante. Para algumas pessoas nunca é o bastante. Sabe, eu sou uma incentivadora. É, das pessoas, eu incentivo as pessoas a avançarem e conquistarem. Mas, desde que o Senhor continue ocupando o primeiro lugar. A ganância tem destruído com pessoas. Hoje, por que tem tantos escândalos no meio cristão? A ganância. A cobiça. De quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais isso e aquilo. Por isso que tem tanto escândalo. Porque se não houvesse essa ganância, essa cobiça, não haveria os escândalos. Mas, é sempre aquele, quem ostenta mais poder, força, dinheiro. É muito bom. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Dinheiro é bom. Mas, se ele se tornar um Deus na vida de uma pessoa, ele destrói com a vida da pessoa. Ele destrói. Ele arruina com a vida da pessoa. E tem muitas pessoas que têm feito do dinheiro um Deus. Um Deus. Então, cabe a você pensar. Jesus está voltando, meu senhor. Senhora, jovem. Jesus está voltando. E acredite você sim. Você creia sim ou não. Isso não vai mudar. Só tem um caminho que leva ao céu. O resto são invenções, viu? E é Jesus Cristo. E obedecer a ele. Não adianta só você. Está num culto de domingo. Está numa missa de domingo. Cumprir com a obrigação. Desculpe, mas tem gente que anda com o capeta a semana inteirinha e depois que anda com Deus no domingo. Tem gente que passa uma semana inteira fazendo tudo o que o diabo gosta. Depois, para ele se sentir melhor, ele vai no culto, ele vai na missa. Ele vai lá para ficar melhor com a sua consciência. Não, Deus quer operar uma obra na tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Mas você precisa se lançar nele e se comprometer com ele. Ter um relacionamento com ele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém de Deus. Mas do mundo, isso é coisa mundana. Isso não é de gente que anda com Deus, de gente santa. Porque o Senhor nos chamou para viver em santidade. E alguém pode levantar o dedinho e dizer assim, Ah, bispa, mas todo mundo peca. É. Tem pessoas que vivem no pecado, que são praticantes do pecado. E tem aqueles que quando pecam, pecam por acidente. Entendeu? Então tem gente, que ele é praticante, ele é praticante do pecado. Praticante. Então tem diferença do praticante, daquele que pratica o pecado e daquele que pratica a santidade. Daquele que quando peca, peca, mas por acidente. Então, isso é o que você tem que entender. Tem praticantes do pecado e praticantes da santidade. Bispa, a senhora não peca? Eu peco. Mas eu não chego e digo, eu sei que é errado, eu vou pecar. Eu vou fazer. Eu não sou maluca. Eu peco. Mas isso acontece por acidente. Porque infelizmente eu sou muito falha. Eu não queria ser, mas eu sou. Eu não queria. Mas sou muito falha. Mas na minha cabeça, existe um foco, um objetivo. Em praticar a santidade, em obedecer a Deus. Entendeu? Mas escorrega, tem acidentes. Mas não sou praticante do pecado. Mas tem gente que é praticante. Ele sabe o que está errado, mas ele pratica. Ele continua sendo um praticante do pecado. O mundo e a sua cobiça passam. Isso que você tem que parar e pensar. Você quer uma vida abençoada? O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz, mas aquele que faz, mas aquele que faz, a vontade de Deus, do Senhor, permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre, em vitórias, em conquistas, em paz, em abundância, de todas as maneiras. Uma vida abençoada que ir morar no céu. Você quer permanecer. É agradando a Deus. Então decida isso. Que é o que está faltando. Você tem que decidir amar a Deus pelo que Ele é. Eu amo a Deus. Independente do que Ele vai fazer. Ele pode fazer muito por mim e por você. Mas a tua prioridade não pode ser o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer. Mas quem Ele é, o que Ele já fez. Ele tem o poder de nos salvar. Ele é que nos cuida. E você precisa de Deus. É dEle que você precisa. E quando você o busca, todas as demais coisas são acrescentadas na vida. Se submeta a Deus. Tudo nessa vida passa. Mas o que faz a vontade de Deus, tudo. Todas essas coisas mundanas passam. Tudo passa. Mas quando uma pessoa faz a vontade de Deus, ela permanece e aquilo que ela conquista em Deus permanece. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar sobre a TV. Eu volto já para orar. Eu estou há 12 anos na igreja e sempre faço votos desafiadores, votos que realmente são importantes para mim, que iriam me fazer falta. Mas eu nunca fiz um voto como eu fiz esse ano, bispo. Esse de 12 anos na igreja, esse é o maior voto que eu fiz. Porque eu sou assalariado, eu não tenho mais de onde tirar. Então, eu dei realmente de 100%. Eu fiz um voto de 100% do meu salário. Então, é o maior voto que eu pude fazer nesses 12 anos de igreja. E a minha gerência, uma semana depois, tinha me sinalizado que a nossa empresa está passando por transformações. Nós conquistamos uns objetivos que eram esperados. E que eles tinham me sinalizado que a gente ia ganhar dois salários como premiação pelos resultados. Falei, puxa vida, né? Votei um salário para o senhor e ele vai me dar dois. Aí fiquei super feliz, vim aqui, testemunhei para o senhor. Aí fui para a convenção lá em Santa Catarina. E o presidente entra na sala, conversa com a nossa equipe, conversa comigo, conversa com meus gestores. E diz da satisfação, ele diz da alegria que ele sentiu. Porque a nossa equipe de gerente de contas tem a formação de um ano apenas, né? E era um desafio e nós trouxemos resultados para a companhia extremamente importante. E ele, com a boca cheia, falou assim, eu vou pagar três salários para vocês. Vou pagar o PPR e mais o salário do mês. Ninguém acreditava na hora. Eu quase chorei, né? Falei, meu Deus. Foi o maior voto que eu fiz na minha vida esse ano. E eu vou receber cinco salários de uma vez só. Algo que eu também nunca vivi nesses 12 anos que eu tenho dentro do segmento que eu atuo. Então, assim, eu até mandei uma mensagem para o bispo que eu amo a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Porque é que a gente está... é surpreendente, né? É maravilhoso. Eu nunca vivi isso. Amém, pessoal? Amém. É lindo. É lindo porque quem já ouviu o testemunho dele sabe de onde ele saiu. Tanto sem nome, cheques devolvidos, uma pala 78. No próprio testemunho, teve uma época de tamanha dificuldade do colchão ser quase um papelão em cima da cama. É isso, né? É, nós já tivemos, assim, tristemente, caminhões de banco parando na porta de casa, recolhendo freezer, geladeira, televisão como forma de pagamento. Uma situação muito humilhante. Já tive na porta cobradores, agiotas, né? Nossa situação era muito triste naquela ocasião. Por isso que, depois que minha mãe veio para a igreja e se tornou um canal de bênção para a nossa família, nossos vizinhos, nós viemos a conhecer, nós nunca mais vamos voltar para aquela vida. Então, por isso que a gente está firme, ano após ano, aqui com esse ministério. Pedro, o que aconteceu? Na década de 90, o judiciário foi cruel comigo, né? Me condenou a tanta cadeia que eu bateria o recorde do Nelson Mandela se eu tivesse que cumprir a pena que me imporam, né? Campanha de dezembro dizendo acerca do... daquilo que eu não queria levar para o ano de 2012. E eu coloquei ali que eu não aceitaria mais cumprir pena nesse ano de 2012. E no dia 20 de janeiro, Deus tomou a caneta do promotor, tomou a caneta do juiz e disse assim, E coloca ele na rua, porque o tempo de vitória dele já chegou nessa terra. Você estabeleceu o propósito das três coisas que você não aceitava trazer para o ano de 2012, continuar encarcerado. Você projetou a sua liberdade. Sim, projetei a liberdade para o ano de 2012. Eu não aceitava mais tirar cadeia inocentemente, porque já tinha pago por aquilo que tinha cometido e já entrava no tempo da injustiça. E no dia 20 de janeiro já desse ano de 2012, para que já seja nos últimos 15 anos o melhor ano da minha vida, o juiz assinou e me concedeu a liberdade e aqui se encontro já. Pedro, nós ouvimos um outro testemunho seu, que mesmo estando no cárcere, mesmo estando preso, você vem se envolvendo com a obra de Deus, vem se envolvendo com o trabalho na obra de Deus, no Ministério Mudança de Vida e as mudanças começaram já lá dentro. As mudanças começaram lá dentro. No ano passado eu testemunhei que, ainda que preso num lugar entre 1.500 pessoas, eu tinha um salário de pessoas que aqui fora, em liberdade, não tinham. E depois da liberdade aqui, a empresa me chamou para efeito de tratar de salário e eu falei que não aceitava aquele salário que eu tinha como preso, que já era bom. Eu falei, eu preso, eu ganhava isso e em liberdade eu quero um valor maior. Eles falaram, não posso pagar além disso, porque você já ganha mais do que aqueles que trabalham na empresa e que nunca nem entraram na cadeia. Eu falei, eu como preso, eu ganhava tanto em liberdade, eu quero mais. A proposta foi pequena e eu falei, de imediato, eu tenho proposta maior, ainda que esteja tão pouco tempo em liberdade. Me deram uma semana para pensar, eu falei, não preciso de uma semana. Eu encerro por aqui o meu tempo nessa empresa e vou atrás de outra. Cheguei em outra empresa, propus um salário, acharam que era algo muito grande pelo valor que pagavam para os outros empregados de lá. Eu falei, isso aí que você me oferece, eu acabei de abrir mão em outra empresa. Me deram uma semana para pensar, essa semana se estendeu por duas, três, quatro, cinco. Na semana passada, após o culto, a vigília de quarta-feira, a empresária me chamou e falou, Pedro, isso que você está pedindo é muito alto. Eu repeti, eu não aceito um centavo a menos do que eu pedi. pediu para pensar, mas um dia, dois dias, depois do culto, ou seja, da vigília de sexta-feira, no sábado de manhã me chamaram e aceitaram a minha proposta e fechamos o contrato ali, o dobro do que eu ganhava no começo do ano. Ou seja, liberdade, um salário dobrado do que eu comecei o ano. Na sexta-feira, emplaquei uma moto de 300 cilindradas zero, com 60 dias de liberdade, já é o melhor dos últimos 13 anos da minha vida. Se parasse por hoje, já é o melhor ano dos últimos 13 anos para mim. Não precisava mais nada. Nascido num berço de macumbeiros, demorei 18 anos para comprar uma bicicleta usada. Nascido de novo, ou seja, da água e do espírito, colocado na presença de Deus em 60 dias na rua, está na porta aí uma CBR, 300 cilindradas, zero quilômetro, para cumprir-se a palavra profética que esse é o melhor ano da minha vida. Se parasse por aqui, na minha vida já se cumpriu. Amém? Alessandra, o que aconteceu? Bom, pastor, em primeiro lugar, eu sinto uma grande satisfação de subir aqui em cima, que toda vez que a gente sobe aqui em cima, a gente pisa na cabeça do diabo. Eu tive esse prazer de fazer isso no ano passado e tive uma grande bênção de Deus no ano passado. E agora, nesse projeto aqui, uma das coisas que eu projetei foi o meu carro novo que eu queria trocar. E foi de uma forma tão rápida, sabe, pastor? Porque normalmente a coisa acontece, mas você entra em concessionária, sai de concessionária e fica aquela negociação e tudo. Eu falei pro senhor, senhor, eu não quero isso. Eu tinha projetado um carro e o bispo fala assim, ah, vai lá, vê, olha. E isso é importante porque eu projetei um carro e depois eu fiquei insatisfeita. Quando eu fui lá olhar, algumas coisas eu não gostei do carro. E eu falei assim, poxa vida, mas eu já tinha projetado isso. Aí eu risquei, eu vi um outro carro que eu gostei demais. Eu falei assim, senhor, eu risquei, coloquei. Eu falei assim, senhor, eu não vou trocar mais. É esse que eu quero, esse me agradou em tudo e é esse que eu quero. E ele é até um pouco mais barato do que o outro. E tinha muito mais coisas. Então eu falei assim, ah, é esse mesmo. E eu fui lá, olhei o carro, eu já fui com a minha mão ungida. Eu falei, senhor, é esse. No sábado seguinte, eu falei pro rapaz assim, olha, eu vou vir aqui sábado com meu marido. E aí começou aquela negociação e tal. A concessionária sempre nunca dá o valor real do carro e tal. E eu falei, senhor, eu quero esse carro. Aí eu coloquei a mão no meu projeto e eles conversando lá. No final, foi efetuada a compra. Nunca foi assim tão rápido, sabe? Então, assim, eu agradeço a Deus porque tudo na minha vida tem sido uma grande bênção. Eu pude experimentar. Isso é só um detalhe de tantas coisas mais importantes que tem aqui. Porque o mais importante de tudo que eu projetei aqui é a salvação e libertação da minha família. Esse é o mais importante de tudo. Pode nem acontecer o restante, mas eu creio que vai. Eu creio que eu vou subir aqui em cima. Porque todas as vezes que eu venho receber a unção, eu profetizo que eu vou subir aqui. Eu sempre me imagino aqui. E eu procuro colocar a minha fé, como a bispoa fala, em prática. E eu recebi uma grande bênção no ano passado, porque o diabo queria me dar de presente de Natal um câncer. E, além do câncer, eu tinha algo também bem grave no abdômen, né? Na verdade, eu tinha uma neoplasia junto com um abscesso. E eu nem sabia que era tão grave, né? E foi algo tão maravilhoso que eu já testemunhei aqui no ano passado sobre isso. E eu fico muito grata a Deus. Eu sempre, quando eu lembro, eu agradeço muito a Deus. Porque eu era pra estar morta, eu não era mais pra estar aqui. E Deus restaurou de uma forma maravilhosa. Em todo momento, eu estive crendo naquilo que Deus ia fazer. Eu não tive dúvida nenhuma, em nenhum momento. Eu não questionei a Deus. É muito importante não questionar a Deus, não perguntar por quê. Mas você realmente crê. Como a bispoa fala, olha pra frente. Não fica preocupada como é que vai ser. Mas creia que Deus vai fazer. E Ele faz, porque Ele fez na minha vida. Eu abria as promessas de Deus. Eu abria um Salmo 91, que dizia que se fizer do Senhor o Seu refúgio, o Seu altíssimo, nenhum mal te sucederá. Eu falei, Senhor, essa promessa tem que se cumprir. Então eu orava, eu ungia minha barriga todos os dias. Eu profetizava a minha cura. Dona Sandra, curada, liberta e agora iniciando o ano com o carro dos sonhos. Um carro novo. Deus concretizou, materializou o desejo do coração da senhora. Sim, e vai fazer muito mais. Abençoado. Abençoado. Sexta-feira, dia 20 de abril, às 19h30, início do jejum da vitória. Com encerramento no sábado, dia 21, das 7h às 8h da manhã, com a unção nos carros. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, O Ministério Mudança de Vida passará 12 horas de jejum clamando, sem cessar, ao Deus vivo, em favor da vitória, da sua vitória. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida agora, meu Salvador. Que possivelmente tem sede do Senhor, porque senão ela não estaria aí. Nesse momento, ela quer uma vida com o Senhor, eu creio. Mas, talvez, ainda tenha sido, talvez, não sei, sedugida por tantas coisas que há neste mundo. Tantas coisas. Que, às vezes, de tanto as pessoas falarem, começa a parecer normal, natural, certo. Tudo bem. Mas, nós sabemos que não, Senhor. O mundo aplaude tanta coisa que o Senhor diz que está errado, na sua palavra. Que o mundo diz que é lindo, é maravilhoso, é certo. Mas, o Senhor diz, não. Cobre ela com o teu sangue e ajuda ela a entender, Deus Santo. Que isso entre no entendimento dela, amado Pai. O Senhor a ama e o Senhor quer salvar a vida dela. Que ela decida viver, não pelo padrão mundano, mas pelo, aquilo que o Senhor estabeleceu. Que ela viva dentro do padrão, que o estilo de vida dela seja aquele que te agrada. Que ela vença o pecado, o mundanismo. E se volte para o Senhor, porque tudo nesta vida passa. Tem um monte de gente infeliz. Porque tem buscado felicidade em todas as coisas, nos vícios. Nas drogas, nas noitadas, no sexo. Na imoralidade. No próprio dinheiro. No poder. Em todo tipo de cobiça. Mas estão falidas, frustradas, tristes, deprimidas. Pensando em morte. Quantas pessoas. Que hoje só pensam em morte. Mas por que tem buscado alívio. Prazer. Em tudo aquilo que não pode permanecer. Mas a tua palavra permanece. Aquele que te serve permanece. O que faz a tua vontade permanece. Que essa pessoa entenda. Se ela quiser uma felicidade plena. É te servindo. Porque só assim as coisas vão permanecer. Oh Deus. Que essa mensagem entre no entendimento dela. E ela se volte para o Senhor. Que ela se volte para o Senhor agora. Em nome de Jesus, meu Deus. Cobre ela com teu sangue. A família, o lar e todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, descrevida, twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Tudo que foi colocado. E eu determino vitórias, soluções, milagres, curas e libertações. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando agora. E tudo para honrar a glória do teu nome. Abençoa todos agora, Senhor, meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas. Poderosamente, abundantemente. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. E se essa pessoa decidir plantar no teu reino. É claro que ela vai colher e não pouco. Seja com todo, Senhor, é o que eu peço e agradeço. Amém. Amém e amém. Se quiser ligar para nós, é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 7, 77 Nubras, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Decida vir buscar a Deus. Não fica mais aí, não. Se esforça. Sacrifica. É isso. Vença os obstáculos. Levanta. Se submeta a Deus. Deus vai te ajudar. Dê um passo de fé ao encontro dele, que ele vai dar vários ao seu encontro. Vem buscá-lo. Se ele não voltar, não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. 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 Obrigado.